Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Maki, galera, bem-vindos de volta a Endzone, a World Apart aqui no canal do Maki, mais prazer ter vocês comigo. E galera, nós estamos com o problema de carvão, o negócio não tá legal, o negócio não tá legal. A gente precisa de muito carvão pra conseguir pegar... o que que tá rolando aqui? Isso aqui tá correto, né? Tá correto. Nós precisamos de muito carvão pra conseguir começar a pegar, a tirar a radiação dessa água. Além disso, o problema de radiação é um enorme problema aqui pra mim. Tem muita radiação agora nesse momento, e eu não sei exatamente como lidar com ela. Outra coisa que eu deveria ter olhado é como que tá o progresso da nossa pesquisa aqui, né, galera? Cadê? Você... abre a janela de pesquisa aí. Já pesquisou? Tá bom. Vamos com a torre. Beleza? Inicia a pesquisa aí. Nós precisamos começar a construir esse processo de defesa aqui. Então vamos na defesa, tem torre de vigia e fábrica de munição. Aparentemente eu preciso de muito metal, coisa que eu não tenho, de alguma forma. Deixa eu ver minhas produtoras aqui. O que que eles tão fazendo? Metal, metal, tecido. Como é que eu estou de tecido? Tá ok. Tem alguém fazendo plástico aqui? Tá de boa. Tecido. Isso aqui tá fazendo... ok. Vou trocar vocês pra metal, então, porque tá faltando metal. Beleza. Vamos fazer as torres de vigia aqui? Fábrica de munição. Não sei exatamente pra que que serve. Bom, o nome é sugestivo, mas eu nunca fiz. Não sei o que que precisa. Ela não cabe aqui? Oh God. A gente tá começando a ficar apertado espaço aqui. Ele construiu você aqui? Poderia. Ou de cá, talvez. Aliás, eu acho que você cabe aqui. Não, não cabe. Por muito pouco, não cabe. Deixa eu arrumar um lugar pra esse negócio aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. É o seguinte, tá? Eu fiz um monte de coisa aqui. Não tava gravando. Eu fiz algumas expedições. Nós tivemos uma outra tempestade de areia, tá? Que danificou tudo aqui. A gente tá tentando arrumar. E algumas pessoas morreram, outras sobreviveram. E uma das coisas que talvez vocês não tenham visto é que eu fiz a fábrica de munição e fiz várias torres de vigia aqui, além de ganhar vários achievements também. As torres de vigia, eu preciso de pessoas trabalhando nela e eu preciso dizer o que ela vai usar de bala, tá vendo? Nós estamos... Eu estou tentando, pelo menos, produzir bala de borracha. Só que aqui tá falando que precisa de enxofre. Então, isso aqui não vai rolar. Então, vamos produzir bala de metal mesmo, tá? Bala de metal, ela precisa de metal ou enxofre. Então, nós temos metal, em geral. E eu vou precisar de carvão também, de alguma forma. Aparentemente, o metal vai ser um enorme problema aqui pra gente. Se não me engano, você tá produzindo isso aqui, vamos trocar você pra metal também, tá? Porque tá faltando. Deixa esse metal ser produzido aí. Tem um monte de coisa aqui pra acontecendo. E eu estou fazendo outra expedição. Deixa eu ver a galera aqui. Tenho dois sobrando, mais uma pessoa doente. Um carregador de água morreu. Tenho três médicos trabalhando. Preciso desses médicos. Dois batedores. Beleza. Eu tenho uma pessoa na milícia só. Preciso de mais. Uma permuta foi concluída. Boa. Ó a permuta. O que você me mandou? Não me lembro. Você tá estragado, inclusive. Tem que arrumar lá. Galera, arruma lá, viu? Tá. Os caras estão trabalhando. Os consultórios. Deixa eles trabalharem aí. Eu acho que deu uma estabilizada na quantidade de pessoas que nós temos. Isso é bom, galera. Isso é bom. Porque a gente tava com pessoas demais aqui. Tava complicado. Usado exclusivo da live. Não foi misclick. Exatamente. Não foi misclick. Vamos instruir essa expedição aqui que eu mandei. Beleza. Vamos olhar aqui. Vamos olhar o restaurante. Eu tenho as duas insígnias. O que vocês verem aí? Beleza. Tranquilo. Não viu nada, aparentemente. Lá na cozinha. Pegou circuito eletrônico e sucata. Beleza. E o que que é isso? Tem sítio de pesquisa. Boa. Boa, boa, boa. Tranquilo. Vamos pro porão. Olha lá. O que que eu achei? Um colono. Beleza. Isso aqui já foi concluído, né? Vamos voltar. Já foi concluído. Aqui ainda não foi. Sobe a escada. Mais sucata. Lindo. A gente tava precisando. Os dois já foram concluídos. Beleza. Volta. Progresso 100%. Então o pilho volta. Pega a sucata, principalmente. Deixa uma provisão aí. Beleza. Não me importe deixar essa provisão aqui. Tá tranquilo. Tá. Pega tudo e vem embora. Pilho e volta. Infelizmente não dá pra eu marcar a Ride Away. Pra... Pra demolir, né? Cara, tem muita ruína. Muita coiseira aqui. Olha isso. Interessante. Beleza. Tranquilo. Pilho e volta. E vai dar certo, tá? Deixa eu aumentar a velocidade. Deixa eu ver como é que estão as construções. Estão indo. Tranquilo. Eventualmente nós precisamos fazer o upgrade das casas, galera. Eventualmente eu preciso fazer o upgrade das casas. Deixa eu ver uma casa aqui que não esteja estragada. Hum... Essa aqui não dá pra fazer o upgrade. Pera. Eu ainda não pesquisei as casas melhoradas. É sério isso? Alojamento. Não pesquisei as casas melhoradas. Oh, não. Salve, senhor Tris. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara. Tá. A radiação deu um tempo, né? Tirando aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar a radiação daqui. Tarefas. Mover radiação. Deixa eu ver se tem radiação aqui. Em teoria não tem, na verdade. Em teoria, nesse lugar aqui não tem radiação. Foi removido. Em teoria. Vou colocar pra atirar de novo. De fato, não tem muita radiação aqui ao redor. Mas principalmente na comida, a gente tem que tomar cuidado, né, galera? Cara, tá muito foda. Muita radiação. Olha a galera atirando. O que é isso? Galo? What? Oh, não. Eu não tenho bala, galera. O Mike tá bravo aí, né? Dizem que eu como de tudo. Vocês têm bastante comida. Sinto o cheiro. Sinto o cheiro daqui. Dá pra mim? Quero tudo. O cara tá meio loucão, né? Problemas, torres de vigias. Tem bala? Não tem bala. Ponto de energia, unidade, construções consumidas, ok? Onde eu vejo? Tá, é preciso ter em 100%. Tá, eu tô clicando no negócio errado, né, galera? É isso aqui que eu quero clicar. Precisa de bala de metal. Você não tá fabricando bala de metal porque precisa de enxofre. Você falou que precisa de metal ou enxofre, pô. Ou enxofre. Não os dois. Tá zoando. Tá, galera. Então, sim. Mais um tributo a ser pago, né? Oh, God. Só ajuda, né? Beleza. 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 Acho que eu prefiro colocar mais água do que esse tanto de comida. A gente vai precisar de alguma coisa de comida, né, galera? Uau, a gente fica muito sem água aqui. Paga aí. Vai pra lá. Tá. Isso não foi legal. Não foi nada legal. O que o mercado tá acontecendo aqui? Inclusive que não pode ser coletado na redondeza, ferramenta de sucata, traje de radiação ou máscara de carbono ativado. Pera, não tem máscara de carbono. Tô zoando. Não tem sim, pô. Deixa eu abrir isso aqui. Transfoneira de conhecimento seria interessante. Consome dois de conhecimento acumulado. Tá. Vamos fazer isso aqui, que eu acho que é bem forte. Inicia a pesquisa aí. Tranquilo. É isso. Alguém conhece a real face do Void? O Void não tem face. Essa é a sacada. A gente precisa de muita água agora, hein, galera. O negócio tá feio. Amanhã chove. Significa que a gente vai conseguir untar um pouquinho de água. E comida ali também tá feio. Porque, né, nós acabamos de pagar um monte de tributo em relação à comida. O que que rolou? Poucas reservas de comida, eu sei. Chegou um comerciante no interposto. Cara, que hora ruim de você chegar. Porque eu não tenho muito pra negociar. Ah, você quer peças de eletrônico, cerveja, ferramenta de sucata? Tá bom. Pode ser. Mas o que que você tem aqui? Você tem cânimo, tem ervas. Cara, eu não quero nada que você trouxe. Eu não quero nada que esse cara trouxe. Poderia pegar cânimo. Seria a única coisa que faria sentido aqui pra gente. Eu tenho 34 cervejas. Eu não tenho muita cerveja. A gente vende aqui um pouquinho. Ah, isso aqui não fez nem efeito. Eu tenho 770 Gokumelos? Não. Você quer 770, eu tenho 26. Ferramenta de sucata, eu não tenho nada. Ela é pra dar eletrônico, mas... Não sei se vale a pena dar eletrônico nisso. 37 eletrônicos no cânimo? Será que vale a pena? Cânimo eu vou conseguir fazer... Eu não quero nada, na real. Tá bom, whatever. Pode ser. Tá bom. A gente tem bastante eletrônico, então... Tá tranquilo. Só pra fazer a pergunta com ele. O que tá rolando aqui? A taverna não tem... Preciso de trigo. Normalmente a gente não tem. O ponto de saúde aqui eu já tenho bastante... Ah, remédio. Então... Comida aqui tá sendo um problema agora. Mas daqui a pouco vai ter uma colheita aqui. Eu espero. A colheita dos outros lugares tá complicada. Ah, talvez a gente tenha que matar alguns búfalos aqui. Só tô segurando 5 búfalos. Tem alguns outros animais? Não. Ok. Ah... Deixa eu olhar uma coisa. Essa cabana. O que tá rolando aqui? Basicamente eu tenho isso. Se eu trocasse pra cá. Deixa eu ver se tem outro tipo de animais aqui, galera. É isso que eu tô olhando. Não, não tem. Deixei mesmo. Se eles continuarem ali não vai fazer diferença. Deixa eu ver aqui como é que tá a galera trabalhando. Volta um leador. A permuta foi concluída. Tranquilo. Seria interessante colocar mais pessoas aqui. Colocar mais... What? Só 16? Não eram 20? Colocar mais pessoas aqui. Tá tranquilo. Falta um caçador. E o balista tá sossegado. Falta um técnico. Falta um... Enfinador. O alfaiate tá tranquilo. A gente tem bastante roupa. Pelo menos tinha, né? Cadê? O... A gente tem muita roupa. A gente tem bastante coisa. Talvez... Eu tivesse... Eu pudesse desativar alguns desses alfaiates. Essa alfaiataria aqui, por exemplo. Nós poderíamos desativar ela. Desativa aí. Deixa só essa alfaiataria ali. Inclusive eu acabei com meus tecidos fazendo isso. Tem algum carvão ali armazenado. Vamos usar esse carvão pra continuar. Vamos fazer alguns trajes. Porque eventualmente eu vou precisar desses trajes aqui, galera. Tá? Vamos fazer traje agora de roupa. Precisa de pelo menos uma pessoa ali. Por enquanto é tranquilo. Nova tecnologia pesquisada. Beleza. Vamos ver o que mais que dá pra pesquisar aqui, galera. Eu tenho mais um ponto. Estação meteorológica seria uma boa, né? Vamos fazer as estações meteorológicas. O que isso faz? Torre de rádio. Enondador de rádio aprimorado entre postos para entrar em contato com os comerciantes. Assim se queremos escolher o próximo comerciante que será... Ah, isso é interessante. Pode ajudar. Proibir o ócio. Proibir os colônios e aumenta a confiança ao visitar as casas de outras construções. O que distrai os seus trabalhadores. Isso aqui é interessante, hein? E casa robusta depois. Na verdade, isso aqui é bem interessante. Aumenta a produtividade. Vamos proibir o ócio. Pesquisei. Cara, tá faltando comida. Comida tá sendo complicante aqui. Eu tenho mais de pescadores. O máximo de caçadores. Pastores tá no máximo. E fazendeiros tá no máximo. Então, realmente não tem muito o que fazer. A gente precisa das colheitas, né? Isso aqui tá quase na época de colher. Quase. Como é que tá aqui de água? Tá tranquilo. Nada radioativo. Bom. Muito bom. Pouca reserva de comida. Tô ligado. Seca caminho. Yes! Exatamente o que a gente precisava. Um período de seca. Pressão que tá faltando gente, galera, agora. Tá. Nova tecnologia. Beleza. Vamos clicar aqui. Vamos... Ah, falta acumular mais conhecimento agora. Preciso de dois conhecimentos acumulados. Ah, uma coisa que faz tempo que eu não faço é nossas expedições, né? Ou se eu posso marcar pra reciclar. Se eu preciso disso aqui, eu não vou ter. Fábrica não rola. Aqui não rola. Esse bar. Taberneiro. Explorador. Esse bar aqui dá pra ir. Vamos configurar a expedição aqui, galera. Eu preciso... Disso aqui. Tá. Mas eu quero saber quais insígnias são essas. Cadê o restante? Preciso de você. O que é isso? Ferramenta de sucata. Tá. Eventualmente a gente coloca uma ferramenta ali. Cadê o taberneiro? Seu taberneiro. Beleza. E... Vamos colocar mais duas pessoas aqui. Pode ser você e você. Colocar comida. É? Uma quantidade suficiente, sério? Beleza. Leva 40. Tá tranquilo. Leva a ferramenta de sucata. Pronto. Pronto. É isso. Vamos fazer essa expedição aqui acontecer, galera. Salve, Medino. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara. Destino no foco. Beleza. Tá indo lá do outro lado. Do universo. Vamos lá buscar o que que tem. Cara, tá faltando muita comida. Chegou mais um cara aqui, ó. Pra comercializar. Tá faltando muita comida, galera. A gente precisa fazer essa colheita aqui logo. É o que não era problema de jeito nenhum agora. Passou a ser. E eu não sei como produzir enxofre. Eu não tenho a mínima ideia. Será que como que a gente produz enxofre? Urbana, alfaiataria, mina? Ah. Minas extraí ou do carvão ou enxofre? Alguns recursos precisam de pesquisa antes de extraí-los. É preciso construir uma mina numa encosta da montanha. Eficiência aqui é 100%. Tá bom, então constra... Não, não dá. What? Isso aqui é uma montanha. Deveria dar. Deixa eu ver como que se faz isso, galera. Um segundo. Ok, galera. Em teoria, essa mina deveria... Eu conseguir... Eu deveria conseguir construir ela por aqui. Deixa eu ver. Ok, não fez ainda. Fala sério. Ok, aqui deu. Beleza. Então deixa eu construir a mina aqui. Madeira, sucata, metal, um monte de coisa, né? Deixa eu acontecer ali. Galera, tá limpando e tal. Vou produzir enxofre. E daí a gente vai produzir bala. E produzindo bala, a gente vai produzir... Nós vamos conseguir nos defender. Finalmente, né, galera? Finalmente. Inclusive eu tenho que setar mais pessoas pra milícia. Só que eu acho que tá faltando gente. Vou colocar dois mineradores aqui. Falta um refinador. Alfaiate, eu não preciso de tanto. O que que é isso? Carvoeiro. Uou, só tenho duas pessoas no carvão. É, eu realmente preciso de mais pessoas aqui. Vamos tirar esse monte de agente funerário. Inclusive eu preciso de mais pessoas na milícia. Uau, eu preciso de muita gente. Mesmo os lenhadores aqui não tá completo. Nem o fazendeiro. Droga. Fazendeiro precisa simplesmente tá completo. A gente precisa de comida. E o lenhador também seria bom ter um. Dá pra parar de morrer, gente, aí, por favor? Caramba. A galera fica morrendo ali. Não dá pra... Não dá. Tá, finalmente mil de comida de novo, né, galera? Começou a subir a quantidade de comida que nós temos. Isso é bom. Talvez daqui a pouco a gente tenha que produzir... Construir outra fazenda. Pra começar a segurar. Água, nós estamos muito bem. Obrigado, né? Essa água aqui tá radioativa? Ponte de água, ok. Essa água aqui tá radioativa? O que que tá rolando? O que que tá assim? O que que é isso? Ah, a capacidade tá quase cheia. Não, não tem problema. Capacidade cheia tá de boa. Tem sempre outro lugar aqui pra encher também. Tá tranquilo. A quantidade de água que a gente consegue armazenar tá bem sossegado. Deixa eu ver se a gente já produziu outro ponto de conhecimento. Produziu. Eu quero... Cara, tem extração de carvão aqui, né? Que é um pouco mais rápida. Extração de iodo também tá ali embaixo. Ok. Eventualmente a gente faz isso. Aparentemente eu preciso de mais pontos de tecnologia pra fazer isso. Ah, eu quero construir estação meteorológica. Acho que ela vai ser uma boa pra gente. A radiação tá em todo lugar de novo, né? Pra variar. Não aqui. Vai ter uma galera contaminada. Uma galera contaminada. Principalmente nessa região aqui, né? Contaminação aqui tá muito alta. Ah, vamos colocar a tarefa aqui de remover. Não sei se vai adiantar muito. Vamos tentar remover dessa região aqui. Pronto. Vamos ver se vai funcionar, galera. Vamos ver como é que tá isso aqui. Galera morrendo. Tô sem colono trabalhando normalmente. Alguns operários reclamaram que as ferramentas se quebram rapidamente. Depois do nosso técnico deram outras. Vocês... As ferramentas dos nossos toques estão a utilizar e precisa ser descartada. Sério? Obrigado, evento. Adoro. Tempestade de areia chegando. Adoro também. Ah, maravilha. Yes! Exatamente o que a gente precisava. A gente não tem agente funerário agora. Oh, Deus. E a gente tem um consultor agora pra organizar tudo. Yes! Tá, isso aqui estragou. Isso aqui é um dos negócios que a gente tem que mais focar. Porque é onde tá a maior parte da nossa água. E depois o resto. Aí o resto tanto faz. Aí o resto tanto faz. Uau! Aqui também estragou tudo. Yes! Chegou um comerciante. O que você tá querendo aí? Vamos ver aqui. Tem isso aqui. Tem algumas ferramentas. Plástico. Eletrônico. E cerveja. Ahm... Não me lembro quanto de plástico eu preciso. Tá. Eu acho que eu não quero nada. Se é verdade. Talvez as ferramentas sejam uma boa a pegar. E daí eu vou vender... Tecido não. Comida. Vamos ver se vai fazer algum efeito aqui. Comida de expedição. Beleza. E alguns lenços. Sorry, mas é isso que dá pra fazer. Tá? Eu quero só as ferramentas. Tá ótimo. Tchau. Obrigado. Tá tranquilo. Eu preciso da comida. Eu preciso consertar a caixa urgentemente. Tá bom. Consertou. A gente não perdeu tanta água assim. Mas a gente perdeu a água. E daqui a pouco vem a seca, né? Adoro. Ou a gente já tá no período seca? Acho que a gente já tá no período seca. Não. A seca vai vir aqui. Ok. Nova tecnologia pesquisada. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não. Ainda não tem outro ponto. Daqui a pouco o game fala. Chora é livre. É, exatamente. Paradoxo totalmente troll. A gente ainda não chegou no destino. Tá de boa. Ah, falta quatro ferramentas de sucata. Por isso que não rolou ainda. Cadê o meu... Produtor de ferramentas. Cabana de caça. Isso aqui. Aqui. A oficina. Vamos produzir algumas ferramentas de sucata aqui rapidinho. Felizmente eu não tinha colocado esse detalhe. Falta quatro. Então produziu duas. Vou esperar aqui produzir tudo e a gente cancela, galera. Produziu duas. Produziu mais duas. Calma. Coloca aqui em a sucata. Pergunta foi concluída. Boa. Ficou mais duas. E beleza. Agora troca. As quatro que eu preciso exatamente aqui para o centro de expedição. Tomara que eles tragam para cá, né? Pode ser que eles não façam isso. Deixa eu ver como é que está a galera aqui. Vamos colocar mais um aqui. Mais dois aqui. Preciso do lenhador. O faiate eu não preciso. Enfinador seria bom. Preciso de carvoeiro também, né? Está passando alguma coisa nos meus olhos aqui? Acho que não, né, galera? Enquanto está de boa. Eu acho que a comida está tudo tranquilo. Os lenhadores são os principais. Ah, está de boa. Eu preciso de mais pessoas na carvoaria, tá? Preciso de mais pessoas aqui. Está faltando pessoas ali. Mas tudo bem. É o que tem para hoje. Preciso consertar isso aqui. Ok. Até que produz uma boa quantidade de enxofre. Também precisa ser consertado. Meu Deus. Você produz até bastante bala também. Está tranquilo. Só que você usa metal, né? Isso aqui não usa metal. Isso aqui não usa plástico. Então tudo bem. A gente tem mais metal do que plástico. Está tranquilo. Galera, está tudo doente. O negócio está feio. Quatro pessoas bem felizes. Oh, Deus! Pelo menos comida a gente tem. Tá. Eu realmente preciso começar a pensar em outra fazenda, galera. Preciso começar a pensar em outra fazenda aqui. Será que aqui dá uma fazendinha? Comida, campo de cultivo. Na verdade, dá. Suze ela tem aqui. Vai pegar uma zoninha de seca, mas não está de boa. Faz o campo aqui. O que está rolando? O que barulho é esse? O que barulho é esse? São vocês? O que rolou ali? Uma pessoa morreu. Oh, não! Foi o Cedric! Morreu de velhice. Não, menos mal. O cara morreu de velhice. Está de boa, né? Se o cara morreu de velhice, está de boa. Vamos plantar aqui. Pode ser trigo. Planta trigo aí, é nóis. Meu Deus, falta gente. Oh, não! Estou sem pessoas no poceiro também. Cara, está faltando. Morreu muita gente agora. Essa é a verdade. Pelo menos não morreu um agente funerário, né? Eu preciso dele para enterrar essa galera. Oh, Deus! O negócio está feio. Eu quero tentar me defender no próximo ataque também, galera. Eu acho que essas torres... Precisa de bala de metal. Mas... What? Mas tem ali. Estocado, em teoria. Deixa eu ver a outra torre que eu fiz por aqui. Cadê ela? Não tinha feito outra torre por aqui? Não tinha? Não tem essa. Tem um pouco também. Cadê as outras? Tem um jeito de descobrir, galera. Quando você não acha, tá? Você vem aqui na defesa. Aí você clica... Ah, eu só tenho essas duas. Está correto. Eu não tenho mais nada. Beleza, então. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Nossa expedição chegou lá. E no próximo episódio nós vamos continuar com as expedições. Tudo bem? Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau.